RIA STUDIA O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? na região. mas a cidade tem aqui. Mas o governo é muito bom. tem que ser um projeto que o governo é um projeto muito importante, mas também é muito interessante, mas agora Obrigado. 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 Obrigado, beleza. melhor problemas de perdão, ذos são 홍erdos, a devoutora por milhares, todos os regalos do remoto. A companhia é a romel, quando o remoto roja esta a romel, ela está em 200 mil reais, e não vai dar 6 mil, caso ele está nação com vontade. Mas dizemos que ele está primeiro, ele não estava novitamos, ele estava destruindo. A companhia tem trabalhado, Eu não sei se lembrar a minha família, mas eu não sei se ele, não sei se ele, mas não é a sua política, não sei se ele, sim, existe a política policial, mas a sua operação выдudia. Eu từng pediado para olhar para a Estoy Lama, que eu não sei se ele, não sei se ele, mas o que você está no arroz no ganador, não sei se ele. O que é o que é o que é o que é? Então, esse é o juro. Então, ele vai ter sabido, para o seu avião a ração. Por favor, consultemos com um voluntário da vida. Não estamos em contos. Não, eu acho que ele vai ficar aqui. Não pode ser um autocontador, não pode ser uma pessoa que está aqui, não pode ser mais queira do uso e a escola para ele antes de criar um próprio Estado Adua, mas De Ceuxo é um autocontador. Então, ele vai ter meus amores com o que ele era muito legal e com isso처amente. Mas isso devia ser uma vez em uma atuação que no mundo ou não era mais. Porque não era como o problema, o mundo não estava errado, mas não era um tido ou um parceiro que se tornou muito longe, mas nós não era capaz de fazer um ponto de vista, mas o que ele tinha que fazer um ponto de vista. Através da vida, a gente está fazendo uma ilusão que a gente não sabe. O que é o que é? Ele está em descanso. Ele está em descanso. Então, quando ele está em descanso, quando ele estava em descanso, o que ele estava em descanso, Bom dia, eu vou falar em breve. Como é que você fez? Estão um ativohança do lento Там. A cidade está em desenvolvimento. Não, não é, não é, não é. Você não se pode fazer um número um número que é feito. O que você�클�ra? E o que talvez você venha. O que você porque vai começar? Não é isso. Não é? Mas não é. Não é o que é o único lugar. Não é o único lugar, não é o único lugar. Não é o único lugar, é sempre o único lugar líder real. Estão para o único lugar líder. Pois é? Sabe, não está? No bairro. Não tem o direito! Não tem o direito. Não tem o direito, não tem o direito. Não tem o direito, não tem o direito. Não tem o direito, se não tem o direito. Mas o direito, se chama de proteção, se está bom com ação. Se não tem o direito, se é uma rep 110. Eu dizia que ele estava lendo. Ele estava lendo, ele estava lendo, quando ele falava mas auto-possal, não estava lendo. Não estava lendo. Ofeito era dolares em couchando. Não estava lendo recormentado também, não estava lendo, não estava lendo. Ele estava lendo, nós estava lendo, Jesus practiceu Adamuya, porque ele estava lendo na entrega de nós, e eles estão começando a fazer o que é a cidade. Portanto, é um novo dia. A gente vai fazendo o que é que ele está fazendo. Mas ele está fazendo o que ele está fazendo. Você vai... Oi, Gisman. Oi? Eu sou um... Eu sou o que eu estou falando. Gisman, você está falando? Eu sou um... Eu estou falando sobre o Hospital do Nathaledevça, o que é que ele quer dizer que você não está no transporte para me ajudar a ir na casa, eu estou falando para a casa, eu estou falando sobre o que você está fazendo o que eu estou fazendo. o que o uso é o campo de transporte, e o uso de transporte-o de transporte? É assim que o uso de transporte-o de transporte-o de transporte-o. Sim, eu tive uma dotação a domínio de transporte-o com o trabalho de transporte-o de transporte-o. Ainda, a gente pensou que a gente não tinha que entender, mas que era algo que era importante, por outro lado, um almoço que a gente não tinha de ver com o que era. Estou no informe o que era importante para os E aí, o que é isso? e a maior parte da área do transporte do transporte. A área do transporte a área do transporte, a área do transporte de transporte no sistema. Então, a área de produção, a área de trabalho é a condição do transporte. A área da área é a área local. O tipo de transporte de transporte é a área de transporte. É muito bom. como é que aquele problema está no início. No demoramento está afimando por um lugar a barra de transportado, porque no destró um lugar para transportado, no destró medical. Porém, a uma falta de transportação de transportado no interváis. Porém, a problemática está com a brilhante. Dizendo que o motor estávendo, M 됐ão, não é pequeno, não é pequeno, não é pequeno, mas eu não posso continuar. É um problema que ele está fazendo aqui com 0,004 km. Mas o que você achou? O que você achou? Olá, meu amor. Olá, meu amor. É muito interessante, porque não tem a transporte de um carro. Você tem o nome? O nome do que eu gostei. O que você achou? O que você achou? O que é isso? O que você acha que é o 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 que é? Mas o que você acha, você acha que o valor do seu valor, o que você acha? Mas não se está vendendo o que você está fazendo no Brasil? Nós temos, eu acho que o Brasil não é que eu soube. Eu acho que o Brasil não conseguiu fazer isso, mas eui. Eu acho que o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, você teve um transportador, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, e o Brasil, o Brasil. Sim, sim. Sim, sim. É isso que você está fazendo, o Brasil, o Brasil, o Brasil. . . . . . . Então foi muito difícil com a gente, mas nos comuns, o que nós seguimos um grande sentido, a gente sempre com um grande grande amigo. Então, esses nhàm é eu ninguém. mas o prazer é ficar sempre interroficiente com um que a gente está sempre para falar, mas o que a gente está dando ato a gente, mas é muito basicamente العоссotivo na vida da tecnologia, mas o que a gente está fazendo o mundo inteiro, e eu te agradeço de que Jesus nos ajudou a falar com ele, mas não é uma grande coisa, mas não é uma situação diferente de ter a gente, Obrigado. 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 Onde está a sua vida? Onde está a sua vida? Onde está ele? Não? Não é possível que eu acessar a sua vida? Nosso próprio objetivo é autobuso, um encontro comigo... dele a admittingir a Starbucks. Onde está o河á, o que chama a Starbucks. Agora traz a falta oférita. Obrigado. É o caso que você tem a prioridade. Sim, é o caso que você tem que fazer, Este é o caso que a gente não tem que fazer, não tem que fazer a processamento. Esse é seus dois? Isso éste a segurança para fazer um um processo de committees natal do próprioения. Por isso que não nos daremos. O que você tem que fazer a experiência para fazer? Você tem que fazer uma estrutura inteligente? Não, a pessoa está. o que foi essa, o primo que me disse... é só na mira... Sim, mas eu tenho uma pergunta só assim, se sabe a sua sua receita... seria uma coisa boa, sim? Sim, uma pergunta da minha書ia é grande. Eu disse que a sua mãe até... mas ela estava na casa e não se sentia... por que a sua mãe também há 4 anos antes... e que a sua mãe foi que estava morrendo. O mesmo que ela estava numa casa e as pessoas nunca lesençam... eram pessoas que cada vez mais nunca me senti... mas eu posso render uma casa. Por favor, o que é isso? É uma vez que você faz o que você quer, que você não tem que ver. A gente tem que ver aqui, porque o que é que você quer dizer? A gente tem que ver que, não se esqueça de ver. Que a gente tem que ver. E por isso que ele estava sobrando, se ela estava no nosso governo. Mas ele estava no meu governo do regime de uma guerra. Ele estava no meu governo, dizendo que ele estava no meu governo. Por isso que ele estava no meu governo. Eu não tenho de dizer isso, porque ainda não está em ferro. Ele não está em ferro, mas ainda não está em ferro, não está em ferro. Em ferro. Vamos dizer que ele pomos muito boas. Ele tem que se inventar. Ele nos tem que fazer mais boas. Ele só tem que poder fazer. Quando ele não está no qual, ele está no brilho. A fineira do nosso governo, mas ela é para o povo. E o senhor não tem? O que é o senhor? Não é o senhor. Vemos como o senhor, eu sei da com certeza que ele apresentou pra... Por favor. O senhor, eu não sei se achar agora. Não sei se achar agora? Eu não sei. Eu sempre digo que é a suajita, mas eu vou fazer isso. Eu falo. Mas eu vou fazer isso aqui. Eu tenho que tirar isso aqui. Não acho que não está muito bem. Eu não estou falando aqui. Eu não estou a sucessivo. Eu estou a suha a sugerida, mas eu tenho quempfen. Sim, sim. Nossa senhora que o governo nos assembleia em um projeto de l Halo Kuchas, a gente ja tinha confusão e esse a gente na vida. Você já conhece a Mocos? Já conhece o lance em casa. Mas a gente já conhece o mercado de um projeto com a Mocosco, com uma área grande, uma área grande. Mas conclui, com a gente. Você não está tudo bem. A gente não conhece o projeto de a Mocosco, como a Mocosco é a Mocosco. A gente nos fala, vamos falar aqui. E aí, o que é o que é que é o que é? a líder do governo Romeli presente e a um tempo bem criado a perspectiva e crescendo o mundo mudar, a crescente, o cultura, a crescimento, o regime contra o crescimento, e, depois, a rima é a cabeça. Então, o seu governoalko já vem de 2020 na vizade do nosso plano para que nos faça a nossa proposta. Então, vamos lá, vamos lá. E agora passou a ver o que tinha que fazer isso, e não era uma incrediblezata. A fiscalia de 7 mil e 6 mil e 1 mil, o que ele disse que chamou. O que ele disse que não era mais um grande, Então ela disse que tinha que ser mais uma grande de vida. A dontwelt weiss, não era. Será que ele disse que eles liga. O que é o que é o que é o que é? Vão sabe o que você quer dizer. Nós estamos falando do nosso autor. A nossa professora do nosso nome, vamos falar sobre isso. Gizment, qual? Eu vou falar. É o nome do que eu sou. Eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso. Você disse que você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso, mas você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso? E, discordando mais, corrected, foi humbled E? O transporte foi extraiador A parteção dasоны do Moscou Pan65 Marquina vai fazer um número alavio Si, loading nelas pen revelamos que ia e a qualqueronto vamos porque ir no ac 떠�antilha Aqui está o microfone que acontece O que é o que você aprende? O que é o que você aprende? O que é o que você aprende? o nosso poder de transportar as pessoas novas novas do transporte. A gente tem que fazer um ônibus aqui, mas estão atrapassando em um aeróbico do corpo. Mas o senhor está a trabalhar com a pícropa, não tem problema, mas a gente diz que o ônibus pode ser um aeróbico de conhecido com a área, mas não tem que estar colocado. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Mas ainda não se preocupa com a problema. o que ele tinha feito aqui é um exemplo de diplomacia e o que ele tinha e um convidado. Então, o que ele já fazemos no governo provincial. Nós não temos que falar de hoje, não temos que falar de hoje, mas a gente não temos que falar de hoje em dia, os votos e o povo de Moscovês. O que é a minha história? O que você acha? O que você acha? A Ciclista de Ciclista de Lermontov, ou o Palabra do Acute, ou o Palabra do Acute, ou o Palabra do Acute. Desejamos. A Ciclista, a sua última pergunta, vai-lhe a sua pergunta. Como você? Como você conhece? Como você conhece? Então é um projeto de transporte. Sim. 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 Não é polêmica, não é que o governo não se interessa a informação. Eu acho que a gente tem que falar sobre a política e a economia, mas a gente tem que falar sobre a política. A gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre isso. Você pode me enviar a informação? Você pode me enviar a informação? É, eu vou falar. Você vai enviar a a comissão. Isso foi a sua pergunta. Nós temos a questão do problema para a urbanidade. A questão da saúde, a saúde, a saúde, a saúde, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? mas ainda mais que você não estava a direita. Sim, que todas essas pessoas não estão à grama, é um problema. O crime era muito mais importante. E certo ponto de vista político fruto em metálica. Eu não estava me formas de ver mais nada mas a gente teria que estar a vencedor. O que você quer dizer, o que você quer dizer, é verdade? É verdade, tudo bem. Mas isso é a sua prerogativa para monitorar os seguintes Quando isso eventualmente não consegue apurar imprenso para o projeto de imprenso Sos poderios estão sendo comp tails Porém, esse que a gente atua os estudantes Muita a gente tinha também Obrigado. O que é o que aconteceu? Eu sempre falo que o que é um problema é que o projeto não é estranho. Seu que também é um papel complexo, eu não sei, mas sei que, mas a gente tem um grupo novo, a gente tem um espaço de puro, o espaço de pímo, o espaço de guarda na frente. Eu estou tentando dar uma pergunta para a gente, a gente é um problema para a gente, mas está conseguindo. Este é o que você está fazendo. Vem, está do i. O que você está no furo? Não, é nada. Você quer saber? Se você está no furo. É que o que você está no furo. Ele está nos furo, ele vê. Sim, eu vou ver. O que você está fazendo? Não, você está na partida o que fosse operativo. Não é? O que você está fazendo? Sim, era um o que foi feito com uma coisa, o que foi você fez, fazer o que foi com você? Você não ia! Não foi a coisa que você não ia. porque, eles não perderam porque não perderam dinheiro em casa dessagrownira, mas isso democê-se que você zerou porto ao máximo, independente de que estão atuando, você não perderam a 애�selo pra buscar aquilo a que pode ser feito. A gente não pode me dar isso de novo, mas os centros ex-dereus, a gente não perderia a melhor círculo do que apagina, mas não perderam a melhorado, não perderia a melhor círculo da vida está. Então, elas estão mantendo as círculo, o funding, como a gente que tem, a gente não perderiam as minhas pessoas, Isso é a sua área. A gente não vai se transformar. O que é a minha área? É a minha área. É uma área. Essa é a minha área. Ele tem uma área. Ele tem uma área, ela tem uma área de trabalho. Ele tem uma área de trabalho. O que é isso aí? A minha vida, ele não ficou. Eu não tinha uma área que a gente não não tinha. Ele não estava. Ele estava. Ele estava. Ele estava. Namely, o paradoxo que estava aceitaria, que estrangear aqui no momento. É um problema, se não conseguiu pegar um milho de um milho novos quattro e um milho de um milho de uma rua. É o que ele falou, mas isso não conseguiu pegar um milho de um milho. Mas o que você fez isso, foi um milho de um milho de um milho, o que ele dos milhões de milho de um milho. Isso é um milho de 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 um milho. Então eu acho que wehar com essa breve volta, mas não acho que vamos ao mesmo tempo, porque eu estou comemorando a 30-100 artes, vai ter uma coisa interessante e abloração muitas vezes, quando eu se levando de umGrowm, você vai ter um nomeário para Adameyan, apesar de todos os estudantes, os exercícios são importantes. Porque você viu, eu estava tendo muito, porque você disse que você estava na terra, como quem está você estava hot, porque o março estava shedding no março de plenso, porque ela não pula bem a vida, de novo. É o que a gente tem aqui. Agora um bomstarter. A gente tem que tentar fazer um problema. A gente não pode chamar de avivamento ali, mas o governo de um estacionado, que elemidia em torno a Filipe. Então... Você pode ser que vive com a sua prática. Você pode ser grumos para a sua prática, mas você pode sair sem pequeno. É tudo isso. Você pode fazer tudo isso, e eu quero dizer que você não aprendeu. Isso é que você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa nova. Então claro, você pode fazer alguma coisa com a gente. Bom dia, como o senhor, disse a perguntinha. Olá? Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.